A CIDADE NO BRASIL Pleno poder aos teus filhos darás Nunca mudastes, tu nunca faltastes Tal como eras, tu sempre serás Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrela, no céu a brilhar Tudo criaste na terra, nos ares Todo universo vem por te louvar Tu és fiel Senhor, fiel a mim Com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Pleno perdão dudas Paz, segurança Cada momento Tu me guias Senhor, fiel a mim E no por fim Oh que doce esperança Desfrutarei Desfrutarei do teu rico favor Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim A mi, a mi adhesive Amigo, eh, 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 eh... eh, 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 eh . Obrigado.